Quando tu dá um... A bola tá vindo, tu já sabe que tu vai pegar bem na bola? É, já. É? Tem hora que já. Entendi. É. Dependendo... Por isso o futebol, cara, é um jogo de conexão, entendeu? De conexão. Porque, por exemplo, a minha conexão começa que eu sabia sempre onde ele tava. Eu sabia sempre onde ele ia estar. Então, ficava fácil. Pra eu poder passar a boa bola pra ele. Aí ele é gênio. Aí ele definia como ele... Só ele sabe. Mas eu digo você conectar... Vou te explicar. O futebol é difícil. E muita gente não fala de futebol porque eles não entendem de futebol. E eles não sabem de futebol. Então eles só sabem de críticas. Mas o futebol é difícil. Sabe por quê? Porque você tem que conectar o seguinte passe, pô. E se você não tá em sintonia, vai dar merda. Porque se eu tocar a bola aqui e você for pra ali, é passe errado o meu. Não movimento errado o seu. Entendeu? Então, tipo assim, por isso o futebol fica difícil. Mas pra você ver, jogar futebol no final de semana, quando é meio churrasquinho, o cara é até de boa, pô. Quero ver performar bem. Quero ver alta performance. Aí o negócio vai ficando mais complicado. Aí o negócio vai ficando mais difícil. Isso é em todas as áreas. Ah, fazer a resenha com os amigos é maneiro. Beleza. Quero ver, tipo, performar mesmo. Juntar os amigos e falar assim, vamos construir aqui um elefante branco. Aí eu quero ver. Ah, aí fica difícil, né? É igual que futebol, pô. Jogar futebol de fim de semana. A carninha queimando ali, a cervejinha gelada é maneiro, pô. Aí é fácil. Aí todo mundo sabe, pô. É, eu quero ver jogar 100 mil pessoas, final, e você tem que controlar as suas emoções, seu nervo e performar. Aí eu quero ver. Cara, eu quando assisto o jogo do Flamengo e não consigo controlar a minha emoção, imagina que tá jogando lá, cara. Já fico louco, imagina você jogar esse negócio. Tá explicado. Aí por isso você começa a diferenciar os bons dos grandes. Porque quando você começa a dominar e ter esse autocontrole, né, de performance, porque, por exemplo, imagina que eu tô lá jogando na final e eu tô com o nervosismo dos meus amigos. Porra! Tá fudido. Bola vinha, eu saia correndo. É, tipo, não, você tem que começar a dominar isso, tem que começar a dominar isso. Esse controle, tipo assim, começar a dominar essa fase, né, do autocontrole, né? Por isso eu acho super importante psicologia, as meditações, tudo isso. Tu estuda essas paradas? Estuda essas paradas. Que interessante, cara. Mas aí tu medita diariamente? Como é que funciona isso? Não, de vez em quando, de vez em quando. Não, 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 diariamente. Faz um retiro? Não, retiro não, né? É uma em casa, concentração e tal, tudo isso. Tem uns programinhos assim que dá pra você fazer umas meditações legais. Tem, no clube, assim, a gente tinha sorte de ter uma das, pra mim, das melhores psicólogas, que as pessoas não utilizam tanto, que foi uma das minhas maiores fomentações lá, era, mano, vai numa bola, vai lá. Psicólogo não é de louco, não, mano. Psicólogo é de desbloquear chaves, aí que o ser humano, às vezes, tá bloqueado. Entendeu? Então é interessante pra você poder dominar esse tipo de coisa, poder controlar esse tipo de ansiedade e tudo isso. Então, tipo, pô, são necessários, cara. Sim. Porque você desconhece, você não sabe nada da sua mente, cara. Tem muita gente que acha que o psicólogo e o psiquiatra, tudo bem que ele vai tratar de uma doença. É, o psiquiatra já vai, exatamente, já é um outro nível. Mas o psicólogo, eu acho que todo mundo devia ir no psicólogo. Isso era a minha fomentação, cara. Todo mundo deveria ir. Eu sentava lá, pra você ver, eu sentava lá, conversava com ela, meu irmão, você ia de lá, pô, eu falei, o mundo é meu, pô. Porque ela te desbloqueia, cara, desbloqueia certo tipo de coisa. Ela faz você entender os bagulhos que você não estava nem vendo. Que você não estava nem vendo. Eu até brincava com ela, quando ela fazia as pirâmides lá, eu falei, pô, essa pirâmide aqui é boa, pelo menos. Porque ela montava as pirâmides lá de como você, de como você, assim, organizar a sua mente, como você organizar a sua vida, como você sabe produzir os seus objetivos e tudo isso. Pô, é muito foda, muito foda. E quanto mais você vai adentrando no bagulho, mais você vai ficando apaixonado, pô. Não, eu passava lá, eu falava, ó, cafezinho daqui a pouco. Aí eu sentava lá com ela, começava a trocar bola, começava a trocar bola com ela, também trazia uma experiência que ela não tinha também no alcance dela. Porque, por exemplo, ela controla uma área, mas a outra área, a área mesmo da ação, né, e, tipo, da realidade, ela não tem tanto. Então, por isso essa troca é boa. É bom para ela também. É, exatamente, foi o que ela falava. Ela falava, porra, você me ensina. Eu falei, é a troca. Porque você me ensina também pra caramba. Porque, tipo assim, eu sou da ação e que tenho que usar o que ela me passa para eu poder dominar a ação. Por isso o negócio é muito, muito, muito maneiro. E quanto mais você adentra, mano, mais você apaixona por ela. Mais você apaixona pela psicologia, mais você apaixona pela mente, mais você apaixona pelos desbloqueios, que eles conseguem fazer. Porque a gente vive bloqueado.